Muito obrigada. Agora vamos voltar e voltar aos líderes de negócios para ver qual é a sua motivação para se juntar ao programa. O que eles aprenderam, o que eles esperam otimir. Nós temos a tradução agora para o espanhol. Nós temos tradução para o português e o espanhol. Para alavancar essa discussão, eu vou passar para Anne Kern, o vice-presidente executivo e um grande defensor da igualdade de gênero. Esse é o presidente global da 30% FAB, uma organização baseada no Reino Unido que campanha por mais mulheres em todos os níveis dos negócios. E é uma voz líder para mulheres em negócios. Para você, Anne, você tem a palavra. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com um painel fantástico da Indonésia, Turquia e do Chile, para falarmos juntos como líder dos negócios em relação a como lidar com a igualdade de gênero. Não há uma abertura melhor do que é o Antene Guterres, falando sobre o dever moral e imperativo dos negócios, que alcançamos essa igualdade. Portanto, eu gostaria de apresentar o nosso painel para essa discussão. Então, primeiro, eu vou começar com a May, a May é da Indonésia e ela é a CEO da maior mercado premium da Indonésia. O grupo é chamado Super Burger The Story e a May é autora, escritora e também tem uma grande paixão em relação à sustentabilidade. Temos também Alejandro, Alejandro Muñoz Rojas, do Chile, que é o gestor-geral do Banco Paya Las Vegas, e é um grande defensor de gênero em seu próprio país. E, finalmente, eu vou para a Turquia. Nós temos a FETE, de uma empresa chamada EPSA Acrylic, na indústria têxtil. A FETE começou com o engenheiro computacional e agora é chefe de recursos humanos, portanto, uma grande mudança de carreira nesse setor. Fantástico o painel, muito interessante, pessoas de todas as partes do mundo. E eles vão começar a ver por que as mulheres são uma prioridade para a sua empresa e como que você está considerando a questão de igualdade de gênero na sua empresa. Eu gostaria de começar com a minha própria experiência pessoal, quando eu comecei a minha carreira, em 88, eu tive sorte o suficiente de me juntar à maior empresa multinacional que promovia a igualdade. Porém, naquela época, havia questões de gênero complicadas e havia um estereótipo do tipo de função que a mulher poderia ter. Ao longo dos anos, isso foi mudando e hoje em dia eu sou líder de um supermercado frio, onde promovemos a igualdade de gênero. E também promovemos a questão de que mulheres e homens, quando dada a uma igual oportunidade, a empresa poderá ter sucesso. O que eu gostaria de falar também é o que eu aprendi em um dos artigos, que isso é empoderar mulheres e meninas, ajuda a expandir o crescimento econômico, promover desenvolvimento social, criando empresas mais estáveis e justas. O empoderamento econômico beneficia não apenas mulheres, mas também a sociedade como um todo. E é por isso que eu quero continuar a promover a igualdade de gênero, não apenas por ser uma mulher, mas eu acho que é um benefício geral para mulheres. Muito obrigada, essa ideia de que realmente beneficia a sociedade como um todo é essencial também, a ideia de que beneficia a economia e a sociedade em geral, ou seja, semente razão para manter esse foco. E você, na Turquia, essa questão das mulheres no seu negócio, como você as trata como prioridade e como você vê o equilíbrio entre o homem e a mulher se desenvolvendo na sua empresa. Muito obrigado, Ana. Em primeiro lugar, eu gostaria de sinceramente agradecer o convite e a cumprimentar os outros convidados. Eu acho que essa conversa, esse diálogo, vai aumentar a representação da mulher nos nossos setores. O programa foi lançado aqui no ano passado. Isso tem como objetivo na nossa empresa a igualdade de gênero em todas as áreas. A nossa empresa, durante os seus 50 anos de existência, sempre acreditou no poder da mulher. Nós acreditamos que vamos atingir o objetivo de progresso social através da participação e da criatividade feminina. A mulher representa os direitos humanos que precisam, de questões relacionadas a isso, que precisam ser enfrentadas imediatamente. Nós já somos signatários do Pacto Global da ONU há muito tempo. A gente encoraja uma maior representação da mulher na nossa empresa. E temos mulheres no nosso conselho, o papel delas não é somente essencial para a minha empresa, mas também para o futuro da Turquia. Adorei o seu comentário que os direitos humanos da mulher são direitos humanos da raça humana. Eu já fui a Istanbul muitas vezes a negócios e eu já encontrei, conheci muitas mulheres em cargos essenciais, sênior, além de homens também nessas posições. E agora Alejandro do Chile, como o seu banco está abordando a questão da mulher participando de cargos no seu banco e o papel da mulher, a representação da mulher para a igualdade de gênero. Talvez você esteja com o microfone mutado, Alejandro, talvez o seu microfone esteja mutado. Poderia dar uma olhadinha? Talvez o técnico de som... Sim, eu ouço vocês. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim, podemos tirar o Alejandro de... Lugar o microfone do Alejandro? Conseguem já me ouvir? Sim, agora sim. Sim, conseguem me ouvir agora? Sim, conseguem me ouvir agora? Sim. Muito bem. A nossa empresa é parte do serviço social. No Chile temos um papel muito importante no país que ficou muito evidente durante a pandemia. E o nosso objetivo é defender as populações excluídas. Nesse sentido, nós estabelecemos valores e detectamos as desigualdades entre homens e mulheres. E estamos gerando mais igualdade no mercado de trabalho. Isso é central da nossa empresa para desenvolver uma estrutura organizacional inclusiva com corresponsabilidade entre homens e mulheres. É por isso que nós damos oportunidades profissionais para as mulheres na nossa organização. Nós vimos o impacto das desigualdades de gênero. Nós, depois da pandemia, regredimos cerca de uma década. Por essa razão, queremos promover nossas empresas políticas de não discriminação. Estamos promovendo ações que já estamos realizando para levar a igualdade de gênero na liderança, tanto na sede quanto nas nossas afiliadas. Muito interessante, você falou, com relação à regressão durante a pandemia. E isso me leva à questão das coisas que podemos fazer para lidar com essa situação e avançar no futuro. Então, estabelecendo novas metas nas nossas empresas e tentando chegar a melhores resultados à medida que nos recuperamos da pandemia no ano passado, na Mastercard. Nós publicamos um documento com uma política que inclui todos os 200 países onde trabalhamos. E agora, isso está relacionado à remuneração dos executivos. Então, a gente vai diminuir essa discrepância de salários. Eu gostaria de pedir a todos que me falem de ideias que vocês têm internamente nas suas empresas. Como vocês estão conseguindo avançar em direção à igualdade de gênero? May, pode começar. 66% dos membros de gênero são mulheres. E o que nós estamos tentando fazer agora é empoderar mais liderança feminina para a gerência de loja e também abaixo. Nas classes de menor renda, aqui, há uma cultura que a mulher deve ficar em casa. Então, estamos recrutando mais mulheres em nossos programas para que se tornam futuros líderes. Estamos promovendo também o empreendedorismo feminino e também ajudando mulheres que trabalham com crianças especiais. E também ajudando o empreendedorismo feminino e também a questão da licença maternidade e um ambiente mais favorável para mães solteiras, de forma a que elas se sintam mais capazes, com horários de trabalho mais flexíveis para que possam equilibrar a vida profissional com a vida de mãe. Isso é o que estamos fazendo. Uma outra coisa importante que fazemos é promover a rede do Pacto Global da ONU. Porque é um fator importante para a igualdade de gênero. Muito obrigada. É muito interessante. Você está no setor onde há muitas mulheres. 66% no seu conselho. 50% de todos os funcionários. E ainda você diz, agora preciso prestar atenção para que as mulheres adquiram cargos de liderança sênior, dando a elas o apoio que elas precisam para ter êxito. Muito positivo ouvir isso. Eu trabalho... Eu sei que você trabalha com a rede de Pacto Global da ONU no seu país e eu agradeço a sua participação nisso. Agora, vamos perguntar o que está acontecendo em carreiros para... Como vocês estão trabalhando para montar as coisas, fazer a diferença com o prometimento do nosso conselho? Implementamos um sistema de gestão para que sejamos a primeira empresa a obter uma certificação de igualdade de gênero. Isso foi promovido pelo Ministério da Igualdade do Chile. Agora, a ideia é garantir resultados nessa área e permear todos os processos da empresa para oferecer oportunidades iguais. Para isso, colocamos uma política no Centro dos Recursos Humanos para promover mulheres para cargos de liderança. Também, no nosso conselho, já conseguimos 60% dos cargos por mulheres. Já incorporamos a linguagem inclusiva em todas as nossas comunicações. Temos trabalho flexível para o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Temos também canais de comunicação para prevenir assédio, entre outros. E também temos um sistema de detecção para a violência doméstica. Por isso, conseguimos um certificado do padrão de igualdade de gênero. Nós fomos reconhecidos por causa das nossas estratégias de igualdade e os nossos esforços de oferecer oportunidades de desenvolvimento para as mulheres. Eu acho que essa área que você mencionou, Alejandro, com relação a ajudar pessoas que estão sujeitas à violência doméstica, é essencial, claramente, a sua empresa está indo além dos limites do que acontece dentro da empresa, pensando nos seus empregados, na vida deles como um todo, não somente no trabalho, como em suas casas. Eu dou parabéns por isso, a linguagem inclusiva também, flexibilidade de horários, também merece elogio. Me parece que é um programa fantástico, principalmente que você falou que 50% do seu conselho é de mulheres. Então, você já liderou de cima para baixo para uma situação mais equilibrada. Obrigada, muito obrigada pelos comentários. E agora, para a Turquia, você já passou por vários setores, eu sei que você vai falar da acrílica, mas você agora é o chefe de RH, ou seja, você é muito responsável pelas políticas de recursos humanos. E o que vocês fizeram nos últimos anos, que você acha que merece menção com relação à igualdade de gênero? Obrigado. A pesquisa científica prova que a participação de mulheres é importante no processo de decisório. Nosso conselho tem 30% de mulheres. 30% da representação na mulher nos reflete a prioridade que demos a essa questão. Temos dois diretores mulheres. Isso significa um grande avanço. Também promovemos o empoderamento das mulheres através de oportunidades igualitárias para atingirmos os ODSs. Nós fazemos programas que promovem a igualdade de gênero para promover o engajamento ativo no processo decisório na vida econômica, oferecendo melhores oportunidades de liderança. Esses são os nossos alvos para aumentar a representação das mulheres em nossa empresa. E nós recebemos prêmios com o certificado através da Associação de Mulheres da Turquia, que nos reconheceu como o Conselho Empoderado por Mulheres durante a conferência organizada pela Universidade da Turquia no ano passado. É um grande prazer ouvir que você é membro do grupo do Clube dos 30%. Eu sou presidente e eu conheço a Arki, que é presidente do Clube dos 30% na Turquia. E eu vejo que você está chegando aos 50% no Conselho. Dois de vocês falaram de empreendedorismo feminino, a May e você. Nós acreditamos que essa é uma área muito importante aqui no Mastercard também. Nós estabelecemos um alvo de chegar a 15 milhões de pequenas e médias empresas nos próximos cinco anos para que elas entrem no nosso sistema financeiro digital. E discutimos se a gente não deveria escolher se seriam homens ou mulheres para ver se iríamos atingir o alvo. Mas aí a gente desistiu, a gente falou que a gente precisa, pelo menos, que 50% dessas pequenas e médias empresas serão lideradas por mulheres. Ou seja, 25 milhões de empresas lideradas por mulheres para esse sistema financeiro. Eu acho que a gente vai ter esses resultados a partir da próxima semana. E eu estou curiosa aqui saber se estamos realmente em cima do alvo dos 25 milhões. Excelentes iniciativas em conjunto. Agora eu queria passar o que vocês acham com relação aos desafios e as barreiras que devemos remover no futuro. Alejandro, vou começar com você agora. O que vocês estão pensando com relação às barreiras e os desafios que a gente ainda precisa derrubar? Eu acho que apertou o botãozinho do microfone. Já me ouvem? Sim. O programa de TGE nos mostrou como esse programa beneficia a todos, não somente mulheres. Através de boas práticas, podemos chegar à sustentabilidade e compartilhar com outras empresas. O desafio é continuar a melhorar os indicadores de igualdade e continuar a ter essa cultura e manter a certificação do padrão de igualdade. Gostaríamos também de contribuir para superar as barreiras através de boas práticas, dando oportunidades iguais para homens e mulheres. Nesse sentido, estamos trabalhando com o BID pelo departamento de diversidade e inclusão para aumentar a conscientização com relação às lacunas. Para a nossa matriz e as nossas filiais, para isso teremos uma equipe de colaboradores que serão treinados com relação à corresponsabilidade, negócios não discriminatórios e políticas de bem-estar. Obrigada. Você apontou um desafio muito importante, que é a questão do preconceito de gênero. Muitas vezes, eles não são conscientes. Todos nós temos modelos de como o mundo funciona, mas é algo que a gente vê em todo o mercado de trabalho e precisa ser resolvido. É uma boa notícia ouvir que você está trabalhando com o BID, porque esses bancos de desenvolvimento estão realmente fazendo a diferença de como nós lidamos com essa questão. E que também a rede de impacto global da ONU também está fazendo para atingir a igualdade de gênero. O que você acha, então, com relação ao futuro e às barreiras, May? Eu acho que há duas coisas, em primeiro lugar, por causa da pandemia, as mulheres e meninas estão mais vulneráveis a um tratamento injusto e também mais expostas ao assédio e abuso. Em termos gerais, no entanto, acreditamos que os desafios se dão a fatores externos, a percepção de que as mulheres são donas de casa, que é mais forte nas classes de menor renda em algumas regiões do nosso país. Segundo lugar, são fatores internos da mulher. Elas acreditam e agem que devem ter uma aparência mais atraente para serem aceitadas socialmente. Se você acha que você pode fazer a diferença na sua vida, então isso acaba sendo uma profecia autorealizável. Eu tenho uma citação de 66 para entender o que causa nossas ações, são os nossos comportamentos e as nossas atitudes. É por isso que colocamos treinamentos e programas de educação e trabalhamos com mulheres que ajudam nas comunidades, de comunidades de crianças especiais. Dessa forma, elas ficam mais conscientizadas de suas capacidades, de sua própria confiança, autoconfiança. Assim, podem mudar de atitude e fazer a diferença. Na Indonésia, somente, se você voltar aos anos 70, se você olhar o índice de paridade de gênero, era o ponto 9 a favor dos homens. Agora, nos anos 90, está quase igual na Indonésia. Mas o que acontece é que depois que saem das universidades com diplomas e aí se casam, então essa percepção de ser dona de casa e de cuidar da casa impedem de avançar em suas carreiras. Ou seja, não é uma expectativa de cuidar da família, mas é um peso a mais em cima da mulher. Eu gostaria também de citar algo da parceria de educação feminina. No mundo inteiro, todo ano, depois do quarto ano, meninas que estão na escola, conseguimos 22% de aumento de educação, caiu a taxas de mortalidade. Ou seja, através da autoconfiança e da educação, não necessariamente a educação formal, mas educação e acreditar em si em autoconfiança. E as mulheres e homens e as pessoas em geral vão acabar apoiando umas às outras. Outro objetivo não é conquistar, mas o objetivo não é domínio feminino, e sim viver em harmonia, homens e mulheres. E no nosso programa de recrutamento, não é exclusivo para as mulheres ou homens, é simplesmente inclusivo. E abrimos oportunidades e igualdade, tanto para homens quanto para mulheres, porque o objetivo principal é criar o equilíbrio de presente e representação para que um complemente o outro. E isso levará a um ambiente familiar mais saudável e uma sociedade mais saudável como um todo. Muito obrigada. Eu concordo 100% com você. Educação é extremamente importante, começando com as meninas e a percepção que elas têm de si mesmas. Eu sei que na nossa empresa, nós somos defensores de mulheres ingressarem em carreiras na área de exatas, porque a gente precisa recrutar, precisamos que as mulheres estejam envolvidas, como por exemplo, programação de inteligência artificial, para que não tenhamos aqueles algoritmos antigos do passado, definindo quem nós seremos no futuro. Você tem toda razão, a educação da mulher já avançou muito em muitos países no mundo, já tem números iguais de mulheres e homens saindo das universidades. Alguns países já têm mais mulheres saindo das universidades do que homens. Então, é preciso que garantamos que essas mulheres tenham oportunidade para o mundo das suas carreiras, para terem êxito, e se tiverem êxito, irão acabar remuneradas e diminuirão a lacuna de salário e também a lacuna em termos de aposentadoria. As mulheres vivem mais que os homens e elas ganham menos que eles na sua aposentadoria. Ou seja, são muitos assuntos a serem abordados. Muito obrigada por ter levantado tantas questões interessantes. Então, afeite, agora para você na Turquia, o que vocês estão pensando com relação às barreiras para chegar ao equilíbrio de gênero? São tantos desafios, apesar de grandes passos já terem sido tomados globalmente, para promover oportunidades iguais às mulheres para a vida dos negócios. É preciso também abordar a questão dos salários e dos seus papéis sociais. É muito importante ter uma perspectiva de grande alcance, de igualdade, para reduzir as barreiras que afetam as mulheres. Nesse sentido, todos devem abraçar o processo, tanto no nível da empresa quanto no nível individual. Por exemplo, é muito importante evitar os estereótipos para as nossas crianças, e principalmente que tenham exemplos femininos em lideranças, para que elas próprias passem a ambicionar esses cargos. Com certeza, eu acho que esse modelo, esses exemplos de liderança a serem seguidos, é muito importante, eu acho que não é só para mulheres, para qualquer minoria. Se não vê, se virem no sucesso, no topo das empresas, é muito difícil para essas pessoas chegarem lá. Então, muita pesquisa comprova isso. E a última questão que vamos falar agora é como podemos mudar, como é que a gente pode subir os patamares, como as suas empresas podem fazer nos futuros. Eu começo com você, Alejandro. Precisamos promover certificados, certificações no setor financeiro do nosso país, e vamos comunicar com mais dos nossos 10 mil afiliadas o valor da igualdade de gênero e o impacto positivo para avançar nesse sentido no Chile. Também teremos um efeito multiplicador, abraçando os princípios de empoderamento feminino e também o programa AG no Chile. Vamos, assim, tomar o primeiro passo para estabelecer a sessão concreta de forma a eliminar as vacunas. Obrigada. Muito bem. É um grande prazer falar dos princípios do empoderamento que foram criados pela ONU são excelentes. Esses elementos, se todos adotarem esses princípios, vai fazer muita diferença no mundo inteiro. Leia, o que você acha com relação a elevar os patamares na sua empresa e no seu país? Eu acho que nos últimos, provavelmente, 10, 15 anos, a Indonésia já fez um progresso em termos de representação feminina. Trabalhamos com o Pacto Global da ONU para detectar como podemos empoderar mais as mulheres. Mas o que nós gostaríamos de focar agora é trabalhar mais proximamente com as universidades, de forma que a gente tenha mais egressas de universidades, melhorando suas carreiras e também trabalhando com as mulheres que eu já mencionei anteriormente, que trabalham com crianças especiais, porque acreditamos que as crianças com necessidades especiais, meninas ou meninos, devem contribuir para a sociedade e, finalmente, melhorar a população daqueles indivíduos em classes sociais de menor renda, de forma a que haja o equilíbrio entre homens e mulheres também nessa área. Você apontou algo muito importante, que é a questão de pessoas com necessidades especiais que tocam outro aspecto da inclusão como um todo. E há muitas pessoas que têm necessidades especiais e que trabalham. E, às vezes, nem é visível para outras pessoas que é o caso, elas nem percebem. Então, eu acho que há cada vez mais conscientização em que nós precisamos trabalhar nisso. Eu vi também, existe uma remuneração, uma lacuna de remuneração para aquelas necessidades especiais mais visíveis. Por exemplo, aqueles militares que perderam algum membro, veteranos, que perderam um membro, isso tem um impacto gigantesco na sua habilidade de ter um salário justo. Foi muito bom que você mencionou isso, Fietos. E na Turquia, a sua empresa, o país? O que você acha para elevar os patamares? Eu acredito que a chave é empoderar as mulheres para que elas tenham um papel mais eficaz em termos de tomada de decisão em todas as idades da vida. Como a empresa já indicou, a igualdade de gênero começa com a priorização das mulheres em todos os setores da empresa e também dentro do nosso ecossistema, nossos fornecedores, clientes, etc. Obrigada. Sabe, uma das coisas que surgiu numa enquete que nós fizemos anteriormente em relação à parte de igualdade de gênero era a área relacionada a retirar os vieses inconscientes. Eu queria soltar esse assunto aqui no painel. Vocês têm alguma ideia de coisas que já fizeram nas suas empresas que ajudaram a retirar esses vieses? Sabemos que na nossa empresa tentamos ter recrutamento neutro do ponto de vista do gênero. As palavras que usamos quando recrutamos as pessoas, tentamos pegar toda a referência e tornar tudo igualitário. Alguém teria alguma coisa a dizer? Eu acredito que na nossa empresa o recrutamento é sempre neutro do ponto de vista do gênero. Porém, eu acredito que há também certos postos de trabalho que devem ser mais adequados para mulheres e outros mais adequados para homens. E isso é uma coisa que nós não podemos forçar, pressionar. Por exemplo, o trabalho nos nossos centros de distribuição são trabalhos mais físicos. Então, são trabalhos mais direcionados aos homens. mas em termos de outros áreas que nos damos oportunidades iguais para homens e mulheres. Para que todos possam escolher também o seu caminho de carreira no futuro. Obrigada, May, por sua resposta. Outra coisa que já foi mencionada, outra coisa que nós criamos na nossa pesquisa era a ideia de dar mais treinamento nós falamos em termos de modelos que as pessoas descobriam que poderiam ser importantes. E coisas como, por exemplo, desenvolvimento profissional e oportunidades de desenvolvimento profissional. Isso é uma pergunta importante que deve ser respondida. Eu sei que eu mesma, no mundo corporativo, muitas vezes as pessoas olham a uma mulher e pensam, ah, ela tem dois filhos, ela não vai ter esse papel de dignidade, porque isso pode ser difícil para ela. Alguma coisa assim. Mas quando nós pensamos no desenvolvimento de desenvolvimento profissional, oportunidades, onde podemos alcançar isso? Alguém gostaria de me falar? Alguém? Nós mulheres estamos falando aqui já, mais tempo. Eu vou, eu vou, eu vou dizer, é que... Desculpe, Alejandro, por favor. Eu vou, eu vou dizer... Desculpe, Alejandro, sim? Pode falar. Sim, Alejandro, você vai, porque, sim. Não, nós trabalhamos para eliminar... Sim, Alejandro. Nós trabalhamos para eliminar... Trabalhamos para eliminar... Desigualdade em todos os processos da empresa, particularmente em humanas. Trabalhamos para eliminar... Desigualdade em todos os processos da empresa. Absolutamente. Então, isso é uma medida de promoção de gênero, de igualdade de gênero. Eu quero dizer, você tem algo a dizer sobre isso? Você, na área de recursos humanos, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sim, claro. Para responder a questão de igualdade de gênero, nós temos algumas indicações que, para promover, tenta a questão de mulher, nós não fazemos diferenciação em relação ao desenvolvimento da carreira. até mesmo para a promoção. Nós não estamos fazendo qualquer tipo de diferença entre homens e mulheres. Nós também temos muitos colegas de nossa empresa que estão levando essa empresa, deixando a empresa para ter seus filhos e depois voltando e começando na sua posição no mesmo ponto em que saíram. Então, temos igualdade de oportunidades profissionais. a volta ao trabalho depois de ter filhos é uma parte muito importante. Muitas empresas têm programas de volta ao trabalho que ajudam as mulheres e o governo também a reassimilar isso. Nós temos essas empresas e nós temos 15 segundos. que, como eu mencionei anteriormente, o que é importante para a igualdade de gênero é criar um desenvolvimento sustentável e pacífico. Nós somos uma das poucas empresas que tem mais um envolvimento e engajamento feminino no nível gerencial. Provamos que, através dessa situação da Covid, nós conseguimos sobreviver melhor, provavelmente, por conta da sensibilidade das mulheres. E isso, às vezes, se torna uma coisa ruim porque fica, às vezes, sensível demais para muitos e mais. da mesma forma, a Covid e também com o avanço da tecnologia permitam, isso permitiu uma nova forma de trabalho, o que permite a mulher ser mais flexível no seu escritório. Não precisam estar presentes de novo a cinco no escritório. Agora, nós podemos trabalhar com tudo agora com a Covid como nós temos que manter o distanciamento social, nós definimos os nossos horários por turnos. Isso permite as mulheres ser mais flexível em seu horário de trabalho. Sim, isso é fantástico. Eu acho que é uma excelente forma de encerrarmos, mais uma vez, uma coisa muito prática e, com certeza, é muito atual por conta da Covid. eu gostaria de agradecer a todos no painel, vocês foram ótimos, panelistas, com muito input, e eu espero que todos tenham aproveitado. Eu sei que eu aproveitei, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Anne e os panelistas. Eu gostaria de lembrar a todos que a inscrição está aberta até dia 30 de junho para a segunda rodada do Target to Gender Equality. As empresas de todo o mundo são convidadas a falar sobre as suas missões e ações em relação à igualdade de gênero. O link está ali no chat, no lado direito da sua tela. Para encerrar a sua sessão, vamos falar assim.